Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui para vocês as abrobas, né, que essas abrobas foram plantadas, como tem vídeo aí no canal, vou até deixar aparecer aí no cardzinho aí, ó quando foi plantada, foi tirada uma roça de tomate, aí em seguida eu plantei essas abrobas, né e aí hoje quero compartilhar para vocês, hoje é no domingão, né ontem eu fiz um vídeo mostrando para vocês duas horas de chuva e ainda eu tive que tirar enxurrada lá no tomate que estava invadindo o tomate e hoje pela manhã já tirei lá a enxurrada e aí eu vim aqui fazer esse vídeo, ver as abrobas e fazer esse vídeo aí compartilhando para vocês, né as abobras também gostam de chuva e ela também já começou a figar, quero mostrar aqui as frutinhas já, né então vou deixar aparecer aí no cardzinho aí, ó um vídeo aí para você aí, quando você tirar sua roça de tomate e para você aproveitar a terra, né, se você não tiver outra opção e plante a abroba como eu plantei aqui dessa variedade aqui, essa abroba aqui é uma variedade Maranhão e também quero, depois vou compartilhar para vocês a outra roça lá, ó que foi tirada no mês de junho de tomate, eu fiz o plantio, como tem até um vídeo também ela renovou, tirei uma safra, renovou e tem muita abroba de novo, ela renovou, pessoal, aí eu vou fazer a colheita entendeu, pessoal, aí eu vou compartilhar para vocês também lá a outra roça, vai ser muita abroba eu tirei uma boa safra e vai me dar novamente, né, já está madura lá e depois eu vou fazer até um vídeo mostrando para vocês lá quando eu for fazer a colheita e essa daqui está aqui, ó, como eu falei para vocês, logo ali fica o pimentão, né e também quero dizer para vocês, amanhã vai ter colheita do pimentão e vou compartilhar para vocês, né, sobre a colheita do pimentão e sem enrolação, eu vou virar a câmera aqui, ó e vou mostrar para vocês aí, dizer aqui como é que está então fica a dica para vocês e também você aí que é novo no canal se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você também quiser me seguir aí só inscrever aí no canal não paga nada, né, só você clicou aí em cima desse nome, inscreve-se nesse nome vermelho embaixo aí que fica e clicou ali, já está escrito no canal e aí está aí me seguindo e ativar o sino das notificações em todas que é para você não perder nenhum conteúdo aí então, sem enrolação, vou virar a câmera aqui vou mostrar para vocês aí como está, show de bola, valeu, pessoal e é isso aí, e vamos para o vídeo bem, rapaziada, olha para vocês verem que coisa, benção de Deus vou compartilhar, olha ela aqui, está vendo, já começou a figar ali também já tem mais, olha outra coisa que eu queria dizer para vocês, olha pessoal aqui é uma roça muito boa, uma roça de abóbora eu vendo aqui por quilo, né, para a pessoa que está aí sempre vendo meus vídeos, eu vendo por quilo, né aí quando ela chega num ponto da safra, madurece aí eu vendo por quilo olha como está, show de bola, está vendo, já está, trançou aqui o carreiro aqui, onde eu desço aqui, olha aqui onde desce os tubos aqui de fazer a irrigação, está vendo aqui, olha pessoal, olha que benção de Deus está vendo, olha como está, está vendo de abóbora, olha, coisa linda, né ali também, olha outra ali, olha, essas aqui, outra ali, olha e é isso aí, né rapaziada, como eu falei para vocês olha como é que está, show de bola, está vendo, está vendo uns matinhos aí mas não tem problema não, ela fecha aí o mato não sai, não aguenta elas não porque elas aqui ainda vai fechar mais ainda, pessoal porque essas abóbora, ela é nova entendeu, ela começa a figar e minhas terras aqui são muito férteis para abóbora aqui, olha pessoal, como está, olha olha que coisa maravilha está vendo, e com essa chuvada aí, olha está vendo com essa chuvada aí, vai dar mais abóbora ainda que a abóbora gosta de chuva como eu falei para vocês tudo aqui olha como é que está, fechada, está vendo está vendo está vendo aí, pessoal olha como ela está fechando, está vendo aqui logo ali fica o tanque de fazer a pulverização como do pimentão e também aqui nas abóbora está vendo, pessoal show de bola, né olha como está aí, olha ela aqui, pessoal, ela vai fechar mais ainda essa abóbora, ela vai fechar bastante ainda mais com a chuveirada aí, né choveu muito ontem à tarde e nesse momento já começou a atrovejar já, pessoal olha esse mundão de cá, olha está vendo, para ali, olha ali já começou a atrovejar já, olha está vendo, e hoje é domingão aqui já é 10 horas da manhã e já começou a atrovejar está vendo e é isso aí, né, rapaziada então vocês viram aí, fica a dica se você tirar essa roça de tomate outra cultura também que não dá problema você tirando tomate plantando em seguida é o milho aí se você não quiser plantar uma broba, plante o milho é até bom também o milho, né e é isso aí, né fica a dica para vocês aqui, logo aqui fica aí onde eu faço a pulverização está vendo como é que ela está vindo aí, olha está vendo, cheia de fruzinha agora essas fruzinhas mentirosas está vendo, pessoal mas aí é sinal que vai dar muita fruta aqui essas abrogas valeu e é isso aí então, sem enrolação vou fechando esse vídeo pela aqui e até o próximo vídeo aí mostrando para vocês a colheita do pimentão valeu